Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, aqui estamos para apresentar Nosso último programa do ano 2020 E queremos dizer que aqui presentes estão Higênio Barreto de Menezes, João Carlos Lima de Menezes Essa que vos fala, Eni Lima de Menezes E a nossa querida irmã Jane Chanto Também participou dessa nossa apresentação E nesse programa, nós vamos sentir a beleza de Deus E nessa confiança, Ele nos manda que possamos olhar os ilírios No campo e os pássaros nos céus E fala da confiança que os pássaros têm Na bondade divina Que nos dá tudo por acréscimo Aqueles seres até menores da criação E com isso nós vamos sentir que devemos confiar plenamente Em Deus, nosso Pai Celestial Então que possamos realmente meditar Nesse estudo do Evangelho da noite de hoje Onde nós estaremos comentando E devemos olhar os pássaros nos céus Antes de entrar no Evangelho Nós trouxemos aqui Uma página de Joana de Ângeles Oração de Ano Novo Senhor Jesus Ante as promessas do ano que se inicia Não nos permitas que esqueçamos aqueles Com quem nos honraste o caminho iluminativo As mães solteiras Desesperadas A quem prometemos o pão do entendimento As crianças delinquentes Que nos buscaram com a mente em desalinho Os calcetas condenados Que, vencidos em si mesmos Nos feriram e retornaram às nossas portas Os enfermos solitários Que nos fitaram confiantes em nosso auxílio Os esfomeados e desnudos Que chegaram até nossas parcas de provisões Os mutilados e tristes Ignorantes e analfabetos Que nos visitaram Recordando-nos de Ti Sabemos, Senhor O pouco valor que temos Identificamos-nos com o que possuímos Intimamente Mas contigo Tudo podemos e fazemos Ajuda-nos a manter o compromisso de amarte Amando neles Toda a família universal Em cujos braços Renascemos E assim, Jesus Divino e Morado Mestre Estamos iniciando, Senhor Este último programa Deste ano Que foi um ano diferente Em que fomos testados Em várias situações Mas permita, Senhor Que tenhamos cumprido Com o nosso trabalho Levando o Teu Evangelho Aos lares Que durante todo este ano Estiveram sintonizados Com a emissora da Fraternidade A Rádio Rio de Janeiro Gostaríamos que neste programa Estivesse em todo o grupo completo Que tem colaborado conosco Nós sabemos que no momento Isso é impossível Mas cada um, por certo Estará vibrando E enviando um abraço A todos os Que nos têm acompanhado Abençoa também, Senhor Nosso companheiro Fernando José Igoredo Internado em estado grave No CTI A Leito 10 Do Hospital Portugal, Senhor Que essa criatura Que tem feito tanto Pelo movimento espírita De Minelópolis Possa receber Todas as nossas vibrações E a Tua bênção Envolvendo suas esposas e filhas Nesse sentimento De fraternidade e de amor Abençoa a todos também Que estão em perros Nos lares E nos hospitais E que a Tua paz Possa envolver Todo o órgão terrestre Dessa mudança, Senhor De um ano para o outro Que é assim, Senhor Faremos agora a leitura Do capítulo 25 Buscai e achareis O item 6 Do Evangelho segundo o Espiritismo Observai os pássaros do céu Não acumuleis Não acumuleis, meus amigos Tesouros na terra Onde a ferrugem E os vermes Os comem E onde os ladrões Os desenterram E roubam Acumulai tesouros No céu Onde nem a ferrugem Nem os vermes Os comem Porquanto Onde está O vosso tesouro Aí está também O vosso coração Eis porque vos digo Não vos inquieteis Por saber Onde achareis O que comer Para sustento Da vossa vida Nem de onde Tirareis vestes Para cobrir O vosso corpo Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai Os pássaros do céu Não semeiam Não ceifam Nada aguardam Em celeiros Mas vosso Pai Celestial Os alimenta Não sois Muito mais Do que eles E qual Dentre vós O que pode Com todos Os seus esforços Aumentar De um côvado A sua estatura Porque também Vos inquietais Pelo vestuário Observai Como crescem Os lírios Dos campos Não trabalham Nem fiam Entretanto Eu vos declaro Que nem Salomão Em toda Sua glória Jamais Se vestiu Como um deles Ora Se Deus Tem o cuidado De vestir Dessa maneira A erva Dos campos Que existe Hoje E amanhã Será lançada Na fornalha Quanto maior Cuidado Não terá Em vos vestir Ó homens De pouca fé Não vos inquieteis Pois dizendo Que comeremos Ou o que beberemos Ou de que Nos vestiremos Como fazem Os pagãos Que andam À procura De todas Essas coisas Porque Vosso Pai Sabe Que tem Desnecessidade Delas Buscai Primeiramente O reino De Deus E a sua Justiça Que todas Essas coisas Vos serão Dadas De acréscimo Assim pois Não ponhais Inquietos Pelo dia De amanhã Porquanto O amanhã Cuidará De si A cada dia Basta O seu mal Mateus Capítulo 6 Versículo 19 A 21 E 25 A 34 Essa passagem Evangélica É muito Interessante E eu costumo dizer Que ela mostra Uma outra face Do mestre Jesus Que é o de Poeta da vida Porque para mim Isso é um poema Um lindo poema Da solicitude De Deus Que não desampara Os seres menores E como Deixaria de amparar As criaturas Por ele criado Portanto Temos que pensar Temos que pensar Nisso Acreditar mais Na bondade de Deus Em sua solicitude E também Nos ensina A ter Menos medo Das coisas Não ficarmos Tão temerosos Que possamos Primeiramente Buscar as coisas De Deus E a sua justiça E o restante Que são as coisas Materiais Que serão dadas Por acréscimo E o homem De um modo geral Ele age Exatamente Ao contrário Ele corre De forma Desesperada E sófrega Em busca Das coisas Materiais E muitas vezes Completamente Afastados De Deus E Jesus Nos fala Com aquela Confiança Que não devemos Andar inquietos Com as coisas Que estão por vir E fazendo Com que nós Possamos Achar que estamos Soltos no universo Que Deus Não está Velando por nós Que nós Temos que Ficarmos Preocupados Com as coisas Do dia a dia E nessa Preocupação Nós perdemos A confiança Em Deus Nesse Pai Superior Nesse Pai Que tudo Provei E tudo Nos oferece Para o nosso Crescimento Espiritual Que possamos Entender Essa mensagem Bonita Porque realmente Deus Provei as necessidades Deles E não Fiquem inquietos Porque sabe Que Deus É Pai Deus é amor E tudo Que é da sua Criação Ele rege Com a sua Sabedoria Muitas vezes Nós que somos Os seres Inteligentes Não temos Essa confiança Que deveríamos Ter no Pai Celestial Não confiamos Tanto assim Não temos Essa fé Inabalável Para que possamos Seguir o nosso Dia a dia Na certeza Que se Deus Está conosco Se Deus Vila por nós Nós devemos Ter essa confiança De que tudo Que acontece Na nossa Caminhada É para a nossa Própria evolução Então que possamos Meditar nisso E ver realmente Que existe um ser Supremo Pai criador De todas as coisas Do nosso universo Imenso E que tenhamos Confiança Em que Deus É Pai Deus Provei as nossas Necessidades Como provei De todos Instintamente Nesse reino Em que estamos Vivenciando agora Essa mensagem Ela tem Um sentido Muito especial Nesse momento Em que nós Estamos vivendo Porque não é só Uma passagem De ano Mas é uma Preocupação Que nós ainda Continuamos tendo Com relação A essa pandemia Porque o ano Vai acabar Mas a pandemia Ainda não E ela tem Realmente Preocupado Muitas pessoas O que vai ser De nós O que vai ser Dos empregos Que estão em risco Com o fechamento Do comércio Fechamento Das escolas Como é que vai ficar O aprendizado Das crianças Principalmente As mais vulneráveis Então Apesar do ano De 2020 Ter sido Esse ano Tão diferente Para nós Tão marcante Do ponto de vista Da pandemia Ele não vai acabar No dia 31 de dezembro Porque ela vai continuar Então essa mensagem Ela vem trazer Para nós Essa esperança Especial Que nada Acontece Sem a permissão De Deus Porque Isso tudo Está acontecendo De alguma forma Por algum planejamento Que a gente ainda Não sabe O que está acontecendo No comentário De Kardec Ele fala Sobre um item Que já Vem falando Lá No livro Dos espíritos No capítulo Da lei de conservação Que é com relação A preocupação Que as pessoas Já tinham Naquela época Com o aumento Da população E que poderia Faltar Alimento Para tantas Pessoas A gente vê Que a população Da época de Kardec Para hoje Mais que dobrou Continua tendo Comida Para todos E o que acontece É a má distribuição Como dizem Como dizem os espíritos Lá no livro Dos espíritos A terra Produz o suficiente Para todos nós Nós é que ingratos Não sabemos Aproveitar bem Esses tesouros Então da mesma forma Essa pandemia Ela está vindo Para nós Para algum Reajuste Seja no campo Da ordem material Do planeta Ou nosso mesmo Moral Mas que com certeza Ela vai passar E tudo está dentro Da providência divina É interessante Que no século De Kardec Um pensador Chamado Malthus Fez Uma previsão De que Se a população Da terra Continua a crescer De forma Geométrica Como vinha Dentro de alguns anos Haveria Fome total No nosso planeta Aí nós Perguntamos Será que Deus Iria criar um planeta Colocar ali Uma quantidade Prevista já De espíritos Para progredirem Já sabendo Que em um determinado Momento Faltaria Alimento Para essa população Que Deus é esse Então Graças a Deus Malthus Estava enganado Porque a gente vê Que O planeta Terra Tem Área suficiente Para plantações Israel Transformou Parte do Deserto do Sinai Em Verdadeiros Palmares E hortas Buscando água A 2, 3 mil metros De profundidade Portanto A tecnologia Hoje Com seu avanço Ela tem feito Com que A agricultura Seja de qualidade E em quantidade Suficiente O João Lembrou É a questão Da má distribuição E nós Tivemos também Um companheiro Espírita Que muitos Já ouviram Falar Mário Barbosa Que dizia Que a comida Que se joga Fora do mundo Daria para alimentar A população Pobre Do planeta Daí o homem A inteligência Do homem Para ser Aplicada Nesses Eventos Que possam dar Ao homem Condição de viver Melhor A inteligência É força Suprema Que Deus Hortogou A cada um De nós Para que usássemos Em benefício Da nossa própria terra Uma frase Que chama atenção Pelo menos a mim Nesta mensagem É essa aqui Que Jesus fala Não é a vida Mais que o alimento E o corpo Mais do que as vestes E quantas pessoas A gente vê Que vivem Simplesmente Para comer E para se vestir Ou seja Para as aparências E para a satisfação Das necessidades básicas A pessoa trabalha Se esforça Mas só para a manutenção Das suas necessidades básicas Ou das suas aparências De ter aquilo Que os outros têm Não estão preocupadas Com o que é realmente importante Porque a vida Não é só O alimento E não é só as vestes Nós estamos aqui Por um propósito Nós estamos nesse planeta Para aprender a amar Para evoluir Para desenvolver Todos os nossos sentimentos E todas as nossas capacidades Porque nós viemos Com elas Com muitas Em estado latente Ou seja Em estado de desenvolvimento E se a gente Deixa o planeta Da mesma forma Que chegou A gente não aproveitou Em nada A nossa encarnação A gente vê Que muita gente Já está pensando No que vai vestir No dia 31 Extremamente preocupada Tem que ser roupa nova De determinada cor Como se isso fosse Mais importante Como se fosse O tipo da roupa Cor da roupa Que fosse dar Um ano melhor Aquelas pessoas Seu proprietário Quando na realidade É o que a gente Está fazendo E nós ouvimos Um depoimento De uma cantora Famosa Que falou De que ela procura Ter bondade No coração Então em vez De preocupar-se Com roupa Por que a gente Não se preocupa Em sermos bons Principalmente Para aqueles Que estão Mais próximos A gente E a oportunidade Também De exercermos A caridade Porque nós Estamos vivendo Um momento Que nós não Podemos pensar Só em nós mesmos Existem pessoas Que estão passando Momentos cruciais E que precisam Da nossa ajuda Daí a necessidade Da gente também Economizar A gente pensar Na água Que estamos Usando demais Que estamos Pensar Nas coisas Que a situação Tem nos dado Para refletirmos Que amanhã Nós não podemos Ser mais Como nós fomos Temos que ser Diferentes E pensarmos Que existe Alguém Além de nós Que está Numa situação Muito pior Do que a nós E se nós Tivermos um pouco Para repartir Que possamos repartir Para esses Que nada tem Nada possuem E que estão Em situações Calamitosas Como nós Sentimos Muitas vezes Então nós Queremos Nesse final Do programa Estamos Por certo Autorizados Vamos a Trazer o abraço Daqueles companheiros Que fazem parte Desse programa Mas que devido A pandemia Estão Tanto quanto Afastados Mas se Deus quiser Já em 2021 Escuta E que ele Possa sentir Que nós Estamos com Saudades dele Que ele Possa voltar Falar conosco Dizendo As suas necessidades Porque é um afeto Muito querido De nossas almas Um abraço Jorge Feliz ano novo Já estamos falando Em amigos Queria ressaltar Essa frase aqui Que tem logo No começo Da mensagem Onde estará O vosso tesouro Aí também Estará O vosso coração E todos nós Temos um grande tesouro Aqui na terra Que são os nossos amigos Então que nós Possamos valorizar Essas amizades Ser gratos Por elas Nesse fim de ano Saber Daqueles que Realmente fizeram A diferença Em nossas vidas E continuam fazendo E que nós Possamos também Ser esses amigos Que fazem a diferença Na vida de outras pessoas Eu queria lembrar Que entre esses amigos Nós temos dois Um muito esquecido Da gente Que é o nosso Anjo da guarda E o outro Que é o grande amigo Jesus Cristo Então que possamos Nunca esquecer Desses dois Grandes amigos Um está Com o outro Mais próximo E o outro Nos abençoando Desde que nós Surgimos na terra Não sei a quantas Encarnações passaram Então nós vamos ler aqui Os versos que nós fizemos Exatamente para esse dia Que é Adeus 2020 Do ano 2020 Estamos nos despedindo E ao novo ano Que chega Por nós Seja bem-vindo Muitos amigos Se foram Machucando o coração Outros estão chegando Numa nova encarnação Em verdade O que ocorre Entre o berço E a cova É que na face da terra É a vida Que se renova Se escuta A palavra do Cristo Para acalmar Nossa ânsia Eu vim para que tenham A vida E a abundância Feliz aquele que fez Do amor o seu tempo E procura de Jesus Seguir sempre Seu exemplo Tenhamos aproveitado O ano 2020 Não deixando o progresso Para o ano seguinte Ame Ajude Perdoa A cada dia e hora É sempre fazendo o bem Que a alma se aprimora Um feliz ano novo Estamos a desejar E o abraço do grupo Do culto Que estão no ar E assim Jesus Aqui estamos Encerrando um ano Onde todos fomos testados Na fé Na confiança E na resignação De que realmente Tu estás presente Tu estás no leme Dessa embarcação E que nós chegaremos Senhor A um porto seguro Que nos dará A condição De olhar o mundo Com grandeza no coração E dizermos Obrigado Senhor Por nos ter colocado Nesse teste Para as nossas almas Para as nossas emoções E que possamos Senhor Continuar vibrando Vibrando muito Por todos aqueles Ainda que não te conhecem Por todos aqueles Ainda que não Sentiram a tua voz A lhe indicar O caminho a seguir Abençoa Senhor Aqueles que se marginalizaram Aqueles que se drogaram Senhor Aqueles que estão Como um barco perdido No meio Do oceano Sem saber Que rumo a seguir E que tu possas Nesse momento Como naquele dia Dizer Por que Estás vacilando Homem de pouca fé Tu não sabes Que eu sou o caminho A verdade e a vida E que ninguém vai ao Pai Se não por mim Tem coragem Tem bom ânimo Tem firmeza No que o Evangelho nos fala Nos que o Evangelho nos diz Jesus É o grande Mestre da salvação É aquele que nos conduz Ao porto seguro Para que possamos Amanhã Não sentirmos Senhor Termos perdido Uma encarnação Inteira Abençoa A todos os que estão Vibrando Com o teu Evangelho Que estão pedindo A Ismael Que proteja o nosso Brasil A Bezerra de Menezes Que possa também orientar A todos aqueles Que estão Nos testes Das vacinas Enfim Que possamos ter Confiança Na espiritualidade Que ela possa Sempre estar Ao nosso lado Nos ajudando Nos protegendo Nos imantando De certas situações Que ainda virão Senhor Que possamos sentir Nesse momento O valor da caridade O valor do amor Ao próximo O valor de estarmos Num ambiente Em que poderíamos Ser mais útil E que muitas vezes Não fomos Perdoa-nos Senhor A nossa indiferença Perdoa-nos Senhor Se falhamos Em alguma parte Mas que tu possas Sentir Do nosso coração O nosso desejo De que o nosso Brasil Possa Ainda tomar O seu novo rumo De parte do Evangelho Coração do mundo Abençoa Senhor E que tu possas estar Sempre nos animando Nos aconchegando E nos dizendo Segue em frente Jesus te espera De braços abertos Para que amanhã Possas sentir A alegria Daqueles Que te seguiram Dessa grande transformação Que a nossa terra Está passando Obrigado Senhor Que todos os nossos Companheiros De caminhada De todas as casas espíritas De todos os lugares Por onde passamos E que deixamos A nossa mensagem Que todos eles Recebam o nosso abraço E que Jesus Nos abençoe Que a fé A luz divina Ilumine o nosso coração Que Deus nos dê Força e coragem Para resignadamente Seguir para a frente E para o alto Como Jesus nos conclama Que assim seja Jesus Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro